O feedback de vocês em relação às camisetas da Paddock BR tem sido excelente e claro que eu falo para você mais uma vez, camisetas de todos os pilotos e equipes, tendo Alonso na Aston Martin, Hamilton na Mercedes e Hamilton Ferrari também, tendo Verstappen, tem moletom, você tem camiseta do Senna, muita coisa legal lá, sempre tem novidade, então entre na Paddock BR aí na descrição para você não perder essa oportunidade, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Paddock BR 100% algodão e não encolhe. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo a situação de Pérez, a inspiração da Red Bull na Mercedes e também o Antonelli conseguindo um teste no W13, além, claro, do caso Christian Rony. Então vamos começar de Red Bull aqui falando sobre a situação do Sérgio Pérez, que de acordo com o Eumult Marco, se ele ficar em segundo no campeonato de construtores e ali uma vitória aqui e outra ali, vai ter a vaga garantida para 2025, ou seja, já está estabelecido antes mesmo da temporada começar, qual é o objetivo do Sérgio Pérez na Red Bull? Não é bater o Verstappen, é apenas ficar em segundo, claro, se ele bateu o Verstappen, fica para o próximo ano, mas o benchmark é esse. De acordo com o Marco, Sérgio precisa ter um desempenho consistente e nem sempre ele vai ter um desempenho no nível do Verstappen, basta ficar em segundo no campeonato e conseguir uma vitória aqui e ali, então ele será um candidato definitivamente para 2025. É claro que a Red Bull se vê numa posição privilegiada, todo mundo quer ir para o carro dela e ela pode se dar ao luxo de escolher o piloto, ela não está numa situação difícil, numa situação em que ninguém quer ir para lá, ela precisa de um piloto urgente, não. Ela tem uma temporada inteira para definir quem será o piloto de 2025, se vai ser Tcheko, se vai ser algum outro piloto. Também é dito que Tsunoda e Ricardo são candidatos, vindo também do próprio Marco, muito provavelmente mais o Ricardo do que o Tsunoda, já que o Ricardo tem um histórico bom com carros do Adrian Newey e o Tsunoda é cotado para ir para Aston Martin na parceria Honda-Aston Martin a partir de 2026. Então, vamos ver como que se encaixa esse mercado de pilotos. Só que ainda falando de Red Bull, nós temos uma inspiração clara, como já citamos inúmeras vezes, da Red Bull na Mercedes, o que acaba sendo irônico, isso porque o Mike Elliott foi chutado da Mercedes por conta do seu conceito, que acabou sendo copiado pela principal equipe do regulamento e agora ele se vê livre no mercado, ou seja, a Mercedes pode olhar para trás e falar, peraí, a gente poderia estar indo pelo caminho certo, bastava corrigir uma outra coisa e agora nós estamos vendo a Red Bull ganhar corridas assim, já que tudo indica que a Red Bull vai vir muito mais forte que todo mundo novamente. Ou seja, o Mike Elliott seria aquele caso do cara que o tempo acabou perdoando ele, ou melhor, o tempo fez as pessoas verem que ele estava certo, né? Não que exista um conceito certo ou errado necessariamente, você tem uns dois ou três conceitos que dêem para desenvolver bem. Só que, claro, a Red Bull entendeu isso, esse regulamento, muito mais rápido que todo mundo, principalmente após a DT39, que até ali a Ferrari estava pau a pau. Então, nessa brincadeira, a Red Bull acabou colocando um conceito como benchmark, todo mundo foi para esse conceito e a Red Bull mudou. Então, nós temos essa situação e o interessante é que o Mike Elliott está livre, está sendo especulado na Alpine, já que ele está no período de jardinagem, ele não poderia ir imediatamente, e outras equipes também podem ser interessadas ou podem estar interessadas no serviço dele. Vamos ver, nós tínhamos aí, por exemplo, o Mattia Binotto como um cara livre no mercado, mas assinou recentemente com uma outra empresa que não tem nada a ver com a Fórmula 1. Então, vamos ver o que acontece com o Mike Elliott. Quanto ao Christian Horner, o que está sendo dito é que a investigação foi encerrada em um relatório de mais de 100 páginas foi compilado. E agora fica a expectativa de que até amanhã, quarta-feira, a Red Bull dê uma decisão final para o público falando se o Christian Horner fica ou não. Se ele ficar é porque muito provavelmente foi dito no relatório que é inocente, mas não é esperado uma grande explicação da Red Bull sobre o caso. Seria algo basicamente como nós estamos desligando o Christian Horner ou então o Christian Horner está sendo mantido após as investigações. Seria basicamente isso, mas claro, é o que está sendo dito. Nós não temos uma informação oficial por parte da Red Bull ainda. Então, sempre deixo muito claro para vocês isso. Trate como um rumor, mas um rumor que tem grandes chances de ser verdade, já que o pessoal está acertando tudo em relação a esse caso no que diz respeito a se está tendo investigação, se o relatório está sendo feito, se já teve entrevista com um, investigação com um, com outro. Então, nesse quesito, a investigação está sendo, sim, muito bem acompanhada, principalmente pelo pessoal lá do Telegraph da Holanda. O que faz sentido, o pessoal está falando, ah, mas a conspiração do Verstappen... Não, não é conspiração. O Verstappen é o grande cara da Red Bull e é natural que a imprensa holandesa fique em cima, assim como se o Verstappen fosse brasileiro, a imprensa brasileira ia estar em cima do caso. Absolutamente normal. Então é isso. Pode ser que hoje mesmo, no nosso segundo vídeo de hoje, já tenha um parecer. Vamos ver se a Red Bull vai soltar alguma coisa. Pode ser que eu poste esse vídeo e ela solte depois de 20 minutos um parecer, mas enfim. Ainda assim, fique sabendo que, a princípio, antes do primeiro treino livre, na quinta-feira, nós teremos o parecer disso aí. E lembrando, dá uma olhada no nosso vídeo sobre os horários, porque a corrida vai ser no sábado, ok? Não vai ser no domingo. Então matamos todo o assunto relacionado a Red Bull, vamos falar sobre Mercedes. Isso porque praticamente todas as equipes vão colocar seus jovens pilotos na pista em algum momento neste ano, só que dessa vez vão poder colocar com os carros já do efeito solo, porque o regulamento prevê que tem que ser um carro de dois anos antes, pelo menos. Você não pode colocar com o carro de 2023, por exemplo. Então, pela primeira vez, os jovens pilotos vão poder andar ou ter uma quilometragem mais avantajada, vamos assim dizer, com os carros do efeito solo, porque até então você colocava o piloto ali num treino livre e tal, ele dava umas voltinhas fazendo os testes e morria nisso aí, como, por exemplo, o Drugo fez. E por que nós vamos falar de Mercedes especificamente e deixar as outras equipes em segundo plano nessa questão dos jovens pilotos? Porque o jovem piloto que mais chama a atenção de todos que estão sendo listados é o Kimi Antonelli, inclusive está despontando em todas as publicações como um dos favoritos para o assento da Mercedes em 2025. Inclusive o Toto Wolff já falou sobre isso, que sim, vão observar a performance dele na Fórmula 2 para ver se coloca ele ou não em 2025 no carro da Mercedes. Então todo mundo vai estar de olho nos testes do Antonelli. Esses testes à parte não entram no teto orçamentário, a equipe pode fazer testes com o carro de dois anos atrás, tranquilamente. Então o Antonelli pode ser que ganhe uma boa quilometragem com o atual regulamento, o que seria muito bom para ele para já ir se adaptando. Ainda mais que vai estar num W13, que é um carro difícil, então ele já vai ficar vacinado contra qualquer coisa. Já falei para vocês aqui no canal que o meu preferido é ele, por mais que eu seja um fã do Alonso e gostaria de ver o Alonso com um carro de ponta e querendo ou não, a Mercedes ainda é uma das principais equipes da Fórmula 1, então não importa se você acha que a Red Bull está dominando, a Ferrari vai dominar, Aston Martin, McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull ainda são os carros dos sonhos para todo mundo no grid. Então o Alonso estar na Mercedes seria muito bom do ponto de vista torcedor, né? Eu gostaria, como já disse para vocês. Mas entre o Alonso, que é um piloto sabidamente extremamente rápido, que ainda está entregando muito, e um jovem piloto que chega com status de prodígio, eu colocaria o Antonelli. Eu colocaria o Antonelli, até porque 25 é o último ano desse regulamento, você já colocaria ele para pegar toda a manha da Fórmula 1, como funciona a Fórmula 1, para em 26 você botar o moleque para quem sabe disputar um título, já que essa é a expectativa, né? Que Mercedes, Ferrari e tal voltem a disputar título, junto da Red Bull. Então é isso. Testes para o Antonelli. Vamos ficar de olho no que vai acontecer com esse jovem piloto, que é muito promissor. E eu quero saber a sua opinião. Quem você colocaria nessa vaga da Mercedes? Se tem algum outro jovem piloto que você acha que deveria estar na Fórmula 1? Mas é isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Deu para perceber que esse vídeo ficou mais corrido, porque eu estou resolvendo uma questão aqui de casa, né? De obra em casa e tal. E não se esqueça de entrar nos links aí na descrição para Doc.br e Instant Game para os seus jogos e gift cards e também os links da Amazon. Um grande abraço, valeu e falou!